Salve, nação! E a treta do Renato com o Verrete, hein? Teve bate-boca e acusação após a derrota do Vasco pra cima do Grêmio. Choraram toda semana. Não dá, não dá. Aí fica difícil. Renato, Gaúcho e Verrete bateram boca após polêmica na derrota do Vasco contra o Grêmio. Bora ver. O Grêmio é muito forte, o Grêmio é muito grande pra estar lá embaixo, na zona do... Estava até há pouco tempo aí na zona do rebaixamento. Saímos, mas não fizemos nada mais que o nosso dever, pelo que nós temos, pelo que o clube proporciona pro meu grupo. Isso eu falo diariamente. Diariamente eu falo. São poucos clubes no Brasil que pagam em dia e o Grêmio é um deles. Que não falta absolutamente nada, nada pro grupo, porque eu sou testemunha. Então eu falei, o mínimo, o mínimo que a gente cobra de vocês, que eu vou cobrar até porque eu sou cobrado de cima, é a entrega de vocês. Tá bom na parte técnica? Corre. Ajuda o companheiro, tem que ter a entrega. Agora não pode ter nove com esse pensamento e dois não. Ou dez com pensamento e um não. Todo mundo tem que remar junto, com o mesmo pensamento. E os resultados aparecem normalmente, como tem aparecido nos últimos jogos. E sobre o que vem por aí, porque o Grêmio vai jogar contra o Corinthians de novo, numa partida fora de casa, por outra competição. E eu acho que é nesse sentido que o Grêmio gritou um pouco mais em relação à arbitragem, não sobre o brasileiro em si, né, para os próximos jogos. Paz e a treta, hein? Tudo começou após o argentino Verrete meter o louco e dar essa entrevista aqui, ó. Não, um jogo que a gente não pode jogar por o campo, por o rival, por o árbitro. Se quejaron depois do partido com o Corinthians, choraram toda a semana. Agora o árbitro vem aqui, cobra coisas que não são. Não se pode jogar por o futebol assim. Todas as jogadas protestando, fazendo tumulto. Imposível. A verdade é impossível. Muito ante o futebol. Parece que tem que quejarse, tem que chorar, para que depois te ajudem um pouquinho. Então é impossível jogar por o futebol assim. A verdade é que não vamos com muita bronca. Um partido que, com o campo, também que se podia jogar. Mas, as quejas e o que choraram, eles, o treinador, os jogadores, se iam a quejar todo o tempo. Imposível jogar por o futebol. A verdade é uma lastima. A reclamação do Vasco, eu fui falar com ele depois do jogo. Uma pessoa do Vasco está reclamando que ele deu dois minutos depois de cinco. E aí nós demoramos um pouquinho para bater a falta. Depois que nós batemos a falta, ele acabou o jogo. Você vê a reclamação do Vasco? Talvez por causa de um minuto. Você vê a reclamação do Vasco? Aí eu perguntei para o cidadão. Mas no primeiro turno, quando o teu zagueiro encaixou a bola debaixo do braço, ninguém reclamou da arbitragem, né? Você vê a diferença de uma jogada e de outra. Então, hoje, o árbitro, se os assistentes vieram muito bem, tem que dar os parabéns para ele. Na hora que a gente tem que reclamar, a gente reclama, porque não dá para ver o que aconteceu, por exemplo, no jogo de quarta-feira e ficar calado. Não dá. Não dá. Aí fica difícil. E após o jogo, teve mais reclamação do Vasco. O Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí você vê, com 40 segundos, o árbitro, de maneira precipitada, já dá um amarelo para um atleta do Vasco. Ele já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar. Nas bolas paradas ofensivas do Vasco, os senhores puderam observar como várias vezes o árbitro retardava a cobrança. Isso aumenta o nível de ansiedade dos jogadores. Diversas vezes ele foi reclamar com o Vergete, que o Bergete está tentando se posicionar. Ele tinha que reclamar com o defensor, que está impedindo a cobrança. E aí na ação, o que vocês acharam da polêmica entre o argentino atacante do Vasco e o treinador Renato Gaúcho do Grêmio, Quero muito saber da tua opinião. Vale lembrar que sempre quando o Grêmio perde, o Renato fica transtornado na coletiva, muito em função de algumas polêmicas da arbitragem. Na última rodada contra o Corinthians, ele teve mais do que razão. Agora é o Vasco quem está reclamando muito. E o Renato ficou irritado com a pergunta do repórter. Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião sobre toda essa polêmica, através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!